A Secretaria de Valinhos, no interior de São Paulo, investiga alunos da unidade do Colégio Porto Seguro, na cidade, que fizeram ofensas racistas a um aluno em um grupo de WhatsApp. O caso foi registrado como injúria racial. As ofensas racistas foram publicadas em um grupo de WhatsApp que alunos do Colégio Porto Seguro, em Valinhos, montaram no último domingo, dia do segundo turno das eleições. O objetivo era organizar um ato contra o resultado do pleito. O estudante foi adicionado ao grupo que postou mensagens de ódio contra negros, nordestinos e pobres, além de conteúdo nazista. Ao alertar um colega que este tipo de conteúdo era crime, ele foi bloqueado. A mãe do aluno falou sobre o caso. A gente só vai se cegar quando os alunos forem expulsos, todos, todos que cometeram o crime de racismo e de apologia ao nazismo e misoginia, todas as outras homofobias, todas as violências. A gente não vai tolerar porque a gente não pode tolerar o intolerante. Em nota, o Colégio Visconde de Porto Seguro, em Valinhos, diz que repudia qualquer ação ou comentários racistas contra quaisquer pessoas e não admite nenhum tipo de hostilização, perseguição, preconceito e discriminação. O colégio explica que são realizadas palestras, orientações educacionais e projetos sobre diversidade de opinião, raça e gênero para alunos e comunidade escolar. Em uma carta aberta, ex-alunas e ex-alunos dizem que esperam do colégio a adoção de políticas de diversidade e que os alunos envolvidos, no caso do grupo de WhatsApp, sejam responsabilizados e expulsos, assim como alunos que cometam o crime de racismo neste e em outros casos.